Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engileu que vos fala! E hoje vocês me acompanham mais uma vez no modo história do jogo Street Fighter V, dessa vez jogando com a Karim. Eu tenho certa dificuldade para jogar com a Karim, porque ela não é uma personagem que tem poderes como um Hadouken, um Choryuken. Ela é uma personagem que usa muitos combos, e são combos que são feitos de uma forma que não são muito comuns na série Street Fighter, eu acabo me atrapalhando um pouquinho. Mesmo assim não está difícil de vencer o Rashid, olha só, já foi para o saco. Eu me desculpe, você tem grande força de luta e grande sabedoria, eu falo! Eu me desculpe, mas eu nunca vou usar eles por por causa de mal. Você tem a minha palavra, eu não sei se você acredita em mim ou não, mas por favor acredita em mim, eu não vou mentir a uma Kanzuki. Shibasaki, contact all the top-ranked fighters on the list. Shibasaki, contact all the top-ranked fighters on the list. E agora sim é a luta para a gente comprar ingresso em Ryu vs Ken. Finalmente um personagem que eu sei jogar razoavelmente bem, mas quem não sabe jogar com o Ryu e com o Ken? Na época do arcade do fliperama, quando eu era moleque, todo mundo jogava só com o Ken e com o Ryu. Jogava com a Chun-Li também, alguns jogavam com o Gai, o Zang F ninguém pegava, Dawson também ninguém pegava, e Honda alguns loucos pegavam. E lembrando que esse jogo está disponível na E-Virtual, quem quiser dar uma olhada lá, porque a loja é muito confiável, entrega em todo o Brasil, lá também tem os consoles de nova geração. Eu adquiri meus consoles lá na E-Virtual. Nice offense, there. Whew, that was real close. You're one of Kanzuki's ninjas. What do you want? Shadowloose using the Black Moons to drive the world into chaos. The Kanzuki family is requesting help from the world's best fighters to prevent this from happening. We hope that you both will join our cause. Understood. I alone will join their fight for now. Please tell them so. Ken? You need to continue your special training. But I... What I'm trying to say is, that'll cover for you this time. But in exchange, when you complete your training, you must show me the result of all your efforts. Sure. See ya. I look forward to hearing about the answer that lies beyond. What did you say? Don't act so arrogant. You picking a fight with me? Arrogance? I've been working here longer than you have in bed. You come in acting all bossy. Ha! I beat you to a pulp! I'm the one who beat you to a pulp! Thank you for waiting. Your resources. Find any information? As of now, we were able to acquire a master list. The list of all people that pieces were sent to. Additionally, we're currently investigating who else might have accessed that list. And what have you found out? The Black Moons were created by Shadaloo using the hackers they supposedly kidnapped. These pieces were likely made by the hackers. Additionally, Guile is contacting our colleague who infiltrated Shadaloo. We hope he has more information to share. Mm-hmm. Working undercover. That sounds interesting. If that's the case, then Shadaloo wants these pieces, and we must not let them have it. We'll begin our operation when we hear from Guile. And one thing that I like about the story mode is that we are seeing here what we didn't see in the classic Street Fighter 2. e o que não vimos também no fatídico filme lá em Street Fighter com o Van Damme, com o Raul Júlia, que era o único que salvava o filme. Nós estamos vendo esses lutadores como os maiores lutadores da Terra, que são o que eles são. You take your hand off the floor! I'll never let you escape! If the two of you are not satisfied fighting each other, then I can join in to give the satisfaction you deserve. Uh-oh, well, uh-uh, uh-uh. No, thank you! I'll pass. I-I'm very satisfied. Yeah. Decapri. The pieces are keys to control the blood. Quando o dispositivo de controle reconhece a peça, seu programa pode ser ativado. Mas mais importante, as peças mesmas podem ser usadas para ativar o programa de descanso. Eu acredito que o dispositivo de controle está na base de Shadaluu. Tem alguma coisa para reportar? Shadaluu tem a mesma lista. Eles irão depois deles. Agora todos se juntaram, com a exceção de Rio. Oh meu, segundo a lista, uma das peças deveria ser enviado para você. Ah, eu me lembro. Eu recebi algumas coisas em bagagem. Eu estava ocupado na torre de wrestling, então eu deixei com um amigo. Você pode dizer onde seu amigo está agora? Eu acho que ele está na Índia. Hum, eu vou pegar. Eu vou com você. Então quem mais tem uma? Uma foi enviado para um wrestler em New York, e um artista de jiu-jitsu brasileiro. O transportamento de New York e os sistemas de comunicação são todos inoperativos. Então eu vou ir. Eu acho que eu vou para o Brasil. Eu vou com você. Cammy também pode vir. O que é você? Eu vou levar Ibuki e Mika para o Shadaloo base. Eu vou levar a iniciativa por escutarem o área. DADDY! Mel! Hey! O que é, Mel? Você deveria ter sido com a mãe? Eu quero ir com você! Eu quero ir também! Tudo bem, eu prometi que quando você pode fazer um Hadouken, nós vamos juntos. Hadouken! Ótimo! Agora, enquanto o pai está longe, você tem que proteger sua mãe. Sim! Hadouken! É bom assistir eles jogarem. Eu acho que Ken não deve nos virar. Ele tem uma família. Ele deve ficar aqui e proteger eles. Tem algumas batalhas que ele não pode evitar. Especialmente quando ele tem alguém para proteger. Meu pai era do mesmo jeito. Desculpe, eu não quero te lembrar de coisas boas. É só... É só... É só o que? As famílias... me confusam. Eu não tenho uma. Eu vou deixar daqui. Eu vou deixar daqui. Eu vou deixar daqui. Eu vou te ver novamente, na próxima vez na base. Eu vou te ver. E eu achei que era a Bulma presa ali. E desde o primeiro Street Fighter, que existe essa proposta de mostrar os melhores lutadores do mundo. Mas eram os melhores lutadores tipo como é o Anderson Silva. O que a gente percebe nessa evolução do primeiro pro quinto, é que agora a gente vê esses lutadores praticamente como super-heróis. A gente viu aí praticamente uma formação dos Vingadores. Eles estão se formando aí com certos conflitos e tal, estão se formando aí os Vingadores. Oh, Jesus. Hey, você! Por que você olhe para onde você está caminhando? Eu tenho algo que eu quero perguntar você. E você melhor responder a minha pergunta verdadeiramente, se você não quiser terminar assim. O que você está fazendo isso? Minha irmã tem ela! Você está correto! Agora, por que você não me diga onde está o controle que está? Ou... E esse carinha aí tem um jeitinho que não me engana não, viu? E sempre existe aquela disputa, o questionamento, quem é mais forte, Ken ou Ryu? Eu até acho que o Ryu é mais forte que o Ken, mas eu acho que o Ken é mais talentoso que o Ryu Eu acho que o Ryu se esforça muito mais O Ryu é muito focado, ele treina muito, ele é obcecado pela luta, pela batalha, pelo treinamento O Ken é também, mas é um pouquinho mais de boa Então eu acho que ele acaba mostrando mais talento pra estar no mesmo nível do Ryu You fool, I'll never forgive you What? Intruders? I understand, I'll get back there right now Hey, wait Are you all right? Wait, I think I know you, you're part of the Matsuda family Yes, I am Can I ask you, was this sent to your house? Those guys were asking me about this just before So, ah, my sister, I think she caused trouble again Look, could you possibly give the peace to us? Hmm Okay, you guys saved my life, but it's my sister's I happen to have it here Watch out! Huh? L-L-Laura? Hi! Are you guys talking about me? What have you been doing around here? And look at your hair! I know what it is! You must have found a girlfriend! No, I didn't! Don't touch me! Hey! Get free! Mas você ainda parece tão assim como a real! Você deve comer mais carne, ou seja, sua filha não vai gostar de você! Eu disse que não tenho filha! Eu não tenho filha! Você acha que eu deveria parar eles? Eu não me engano! Vamos fazer as coisas com um outro cabelo! É isso considera... ...a tipo de relacionamento de irmãs de irmãs? Ok, agora que eu disse o meu querido irmão... Hmm... Ken Masters? Eu reconheço quem você é! Por que uma pessoa famosa como você estaria aqui? Bem... Eu estava procurando um pacote que tinha sido enviado para você... Você disse ao Sean para lhe dar algo! Eu não gosto do som disso! Se você está procurando roubar o meu irmão, eu vou te enganar! Espera! Você está errado! Você vai pagar por isso! E agora eu estou aqui para coletar! Tchau! Tchau! Assim eu morro do coração com essa Laura! E eu vou aproveitar a emoção para deixar vocês aí com a próxima cena não interativa! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se gostou, deixe seu like! Se possível, deixe seu comentário! Não esqueça de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais! Tem o botão compartilhar aí embaixo do vídeo! Só clicar e compartilhar para apresentar para os seus amigos! Hoje eu vou ficando por aqui! Desejo um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo! Valeu! Até mais! Fui! Então você não me disse antes disso! Desculpa! Em retorno para me salvar, eu posso lhe dar isso? Ok! Mas em interesse, eu posso ir com vocês? Meu nome é Laura Matsuda! Você só viu minha habilidade! Então, se minha habilidade pode ser de ajuda, Você pode me ajudar a promover Matsuda Jiu Jitsu por usar sua aula online de Karate? Entendido? O que? Entendido! Para nos dar a peça. Além disso, eu acho que você já decidiu para vir. Ok! Eu vou fazer Matsuda Jiu Jitsu mundo famosa! O que você quer como um souvenir? Você quer uma medicina que faz você mais grande ou popular com meninas? Eu não preciso disso! E só para você saber, seu estilo de luta não é mais Matsuda Jiu Jitsu. O que você está falando? Eu estou usando Matsuda Jiu Jitsu toda a minha vida! Você é um amigo desses estúpidos? Infelizmente, você é um pouco... Só para trás! Esse monstro é demais para você lidar! Isso é muito fácil, beleza? Decapri! A pequena coisa daqui é uma Going Too realmente vai ser... mas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL